Você sempre gostou de redação? Sempre gostou de escrever? Você acha que isso tem a ver com você ter ido bem na redação do Enem? Olha, eu acredito que o estudante não deve temer a escrita. Por exemplo, não é porque eu não tenho o hábito de... Não é porque eu não sou uma escritora que eu não posso conseguir escrever uma boa redação. O aluno precisa ter o hábito da escrita. Treinar muitas vezes uma redação, pesquisar sobre os temas, organizar as ideias para, enfim, concluir com uma boa redação no Enem. Você treinou muito a redação do Enem? Você acha que vale a pena escolher alguns temas e treinar em casa antes da prova? Com certeza, tem alguns temas que são nítidos, que podem serem recorrentes na prova. Alguns temas este ano, como, por exemplo, a união estável entre gays, é um tema que pode cair na prova. A questão do aborto dos anencefalos, que foi legalizado, é uma questão muito recorrente. A sessão das mulheres, a classe média, que teve o inchaço da classe média este ano. Alguns temas são muito recorrentes, até eu queria ressaltar para os alunos que estejam me ouvindo. Se não pesquisaram ainda, pesquisem um pouco sobre a questão da sustentabilidade. Pois este ano nós tivemos a Rio Mais 20, que foi um evento mundialmente assistido. E o Brasil teve um importante processo, uma importante participação nesse processo. Os alunos que não pesquisaram e que estejam ouvindo esta reportagem, dêem uma pesquisada sobre a questão da economia verde, da sustentabilidade, que isso é um ponto-chave para o Enem deste ano. Ótima dica. E falando um pouco sobre tema, Helena, no ano passado o tema foi a internet, né? Viver em rede, os limites entre o público e o privado. Você já tinha intimidade com esse tema? Você acha que o tema, por ser parte da vida dos jovens, ajudou você a tirar uma boa nota? Ajudou, inclusive eu já tinha até treinado uma redação sobre esse tema, porque como eu falei antes, existem temas que têm uma clara nitidez, né? Tem uma nitidez, tá desculpa, tem uma forte incidência de que possam cair. E o fato das redes sociais estarem cada vez mais influentes nas vidas das pessoas, né? Hoje em dia, muitas vezes você não pode conseguir a vaga no seu emprego se não tiver um perfil no Facebook, sabe? Essa exposição das tecnologias, através das tecnologias, era uma questão muito frequente. Então eu já tinha pesquisado bastante sobre o tema e relacionado ideias que pudessem me ajudar na redação. Legal. E hoje você está estudando o que e aonde, Helena? Com o Enem, aonde você chegou? Olha, até não utilizei a nota do Enem. Apenas eu usei para compor a nota da Federal de Santa Catarina para o curso de Medicina. Mas o aluno que realizar o Enem deste ano tem a chance de conseguir uma vaga com 100% da nota do Enem, que é através do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, em que o aluno pode conseguir uma vaga numa universidade pública com a nota do Enem. Então o Enem é muito importante. E a gente está a um dia da prova, imagino que está todo mundo bastante ansioso. Qual que é a dica final que você dá para quem estiver nos assistindo? Eu vou dar a dica de, no segundo dia de provas, para que todos os alunos que estejam ouvindo realizem primeiro a redação, que o Enem é uma prova muito extensa, com muita leitura, e no segundo dia nós temos a prova de português, com 45 questões, matemática, com mais 45 questões, e ainda a redação. Então antes do aluno encher a cabeça de ideias e pensamentos, e aquela leitura exaustiva da prova, com cálculos e anotações, faça primeiro a redação, porque o Enem é composto de 5 notas, e uma delas é a redação. A redação compõe uma dessas 5 notas, então 20% da média do aluno, dependendo da universidade, será 20%. Tem universidades que a nota de redação vale mais, mas na maior parte é 20%. Será muito importante que o aluno tire uma nota boa na redação, então procure dar uma ênfase na redação, que ela pode abrir muitas portas. Tá joia, Helena. E quando você soube que você tirou nota mil, você ficou surpresa? Como é que foi que você recebeu essa notícia? Eu esperava por uma nota boa, em vista de todo o treinamento que eu fiz, realizei durante o ano, mas a nota mil, que é a excelência, foi surpreendente mesmo. Fiquei muito feliz, muito contente. Tá joia, Helena. Obrigada por ter participado com a gente e parabéns pela sua nota. Obrigada, que isso. Eu que agradeço. Até mais.